Freire Dotto, já estamos entrando no mês das férias de inverno. Neste mês e esta semana, no começo do mês, que valores seriam importantes apontar, seja do Santo Evangelho e da vida de São Francisco, que possa servir de uma luz, de uma inspiração para todos nós? Freire Albano, amigos e amigas, talvez a grande inspiração que nós queremos traduzir nesta semana do exemplo de São Francisco foi o seu processo de conversão. Aquele desejo que ele tinha, que nutria e que o pai e a mãe alimentavam nele, mais o pai do que a mãe, de ser um grande guerreiro, conquistador, conquistar territórios, fama, riqueza, enfim. Tudo aquilo, aos poucos, foi desaparecendo nele, à medida que ele também interiormente foi se transformando por experiências externas, bem concretas. O fato dele ir para a guerra e, de repente, acabar na prisão e, como consequência da prisão também, a doença, isso foi transformando a sua vida. Tive que pensar no seu modo de viver. Se, de fato, aquele desejo de ser famoso, guerreiro, se, de fato, era aquilo que Deus estava esperando dele, tinha outros projetos para ele. Depois, um outro fato importante da sua vida, o encontro com o leproso. Primeiramente, aquela repulsa, mas, de repente, ele é capaz de vencer tudo isso e é capaz de beijar o leproso. Então, tudo isso foi transformando a vida de Francisco. Aos poucos, ele foi percebendo que, de fato, essa era a sua missão. Esse era o evangelho de sua vida. E, assim, procurou também transmitir isso para os frades, de estar com os menores e os mais pobres da sociedade. Frei Albano, qual é a bênção que nós queremos transmitir também para quem nos acompanha? Frei Dotto, e para vocês que nos acompanham, nós queremos suplicar, de fato, a Deus, a bênção, as suas graças, as virtudes necessárias para a nossa vida, para podermos nos edificar. E, para isso, pedir que o Senhor Deus, na sua bondade, volva o seu olhar para vós, vos dê a paz, que ele derrame a força do Divino Espírito Santo para afastar as forças do mal, para a gente ser capaz de abrir o coração, como Francisco foi capaz de abrir o coração, para não se afastar daquilo que, para ele, foi uma dificuldade de beijar o leproso. Tem tantas situações na vida onde nós precisamos nos converter e que a bênção de Deus se faça presente para que ela nos conduza, nos oriente e que os anjos nos inspirem a fazer esta sequência em nossa vida. Então, que o Senhor Deus, por intercessão de São Francisco e de Santa Clara, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, derrame as suas bênçãos sobre todos e cada um de nós, para que possamos viver na alegria, na fraternidade, com muita saúde. Que Deus a todos e a cada um abençoe. Paz e bem!